Vamos lá então. Fala galera, uma boa noite a todos, sejam muito bem vindos, Merciless Game vs. Rookalike, valendo pra vocês, semifinal da Liga Pro, Alienware Gamers Club, é isso aí, Merciless, de Spacar S1, PRD, Delpone e Tifa, enquanto a equipe da Rookalike, de Rafa, Duca, Lorenzo, Dino e Paredão. Boa noite, Celo! Boa noite, Cap, boa noite, rapaziada. Duas semifinais hoje, então, Cap, essa primeira aí que promete ser um baita jogo, hein, Cap? Baita jogo, baita jogo, eu gosto muito aí. E olha, Celo, vale a pena a gente ressaltar a escalada da Rookalike, eu acho que assim, é uma equipe que até então aí, os jogadores aí são conhecidos do cenário, sim, eu acho, né, Mas como a equipe aí, a escalada dele, evolução tática, também vale a pena notar. A gente viu aí a atuação deles, foram campeões na Power Lounge Cup. Ah, Cap, mas não tinha os melhores times, foram banidos antes da competição. Certo, mas entre as novidades, eu acho que jogaram muito bem e mereceram ganhar. E agora também aí na Liga Pro vão conseguindo derrubar aí os gigantes, né, então, vale a pena aí dar um crédito à equipe da Rookalike. Também tem a Mercedes, que é um P-time, né, e que vai enfrentar aí nessa melhor de três, Celo. Com certeza, Cap. Até eu posso falar, porque enquanto eu jogava, no meu tempo que eu jogava pra Uranus Gaming, a gente enfrentou a Rookalike na Liga Amadora, inclusive na trem, naquela época nós tivemos uma felicidade de sair com a vitória, mas depois eles tiveram uma alteração na line-up, acabou entrando o Lorenzo e o Rafa pra line-up, os outros três já faziam parte, e nós treinamos novamente com eles, e a evolução deles foi realmente absurda. O jogo deles encaixou perfeitamente aí, e tem tudo pra causar nessa semifinal aí, Cap. E vamos dar uma olhada agora, já valendo um round de pistons, primeiro mapa, mapa da trem, depois o Celo vai falar sobre os Picking Bans pra gente, né, e aí a gente vai conferir quem que foi a escolha desse primeiro mapa, depois eu não vou contar não. E aqui parece que vai rolar uma entrada pro Bombsite da B, né, onde o PRD marca aqui por cima, na Mega Rampa, vai aguardando aí a passagem do Duca, vamos dar uma olhada aqui no PRD quantas cabeças ele consegue buscar, mas não, parece que os jogadores vão fazer a entrada pelo B1 baixo, e aqui já vai rolando a smoke, que os jogadores vão passar no shift, interessante aí, né, não aceleraram a entrada, mas aí o Rafa acaba perdendo aí a sua cabeça, já que o Lorenzo consegue trazer de volta, que bala pra seu demônio, e vão tentando comer a ligação, esse aqui é o básico da trem, né, vem aqui tentando buscar já, aqui perto do... Dá ligação e vai rolando a troca, aqui o Duca consegue buscar o S1, mas acaba sendo eliminado logo em sequência, apareceu aqui o Spaka pra buscar ali a cabeça do Lorenzo, tem aqui o Paredão, quem vai encontrar o Tifa vai fazer esse abate só pra tudo nas mãos do Spaka, ele encontra dois jogadores, já vem na caça aqui o Spaka pra buscar a terceira eliminação, mas aí ficou difícil pra ele, tem o Kit Defuse, tem um tempinho a mais, vai clicar no C4, o Paredão vai aparecer, vai levar uma só, já vem aqui defusando, e o Dino se não apertar, o passo não pode, que... Celo, que sufoco pra esse ponto, pra equipe da Ruka lá, é que uma zé, né? Rapaz, eu não tava na tela do Spaka não, mas eu acho que faltou muito pouco, muito pouco mesmo, ele tinha o Kit Defuse, fez aí o primeiro fake defuse, e o jogador da Bonsima deu a cara, ele conseguiu uma bela bala, uma bela eliminação, e depois não sobrou muita escolha a não ser defusar direto, tomou a decisão certa, o Dino aí ficou na dúvida se ia ou não ia, e quase que não deu tempo, Cap. Olha, apertado esse round. E o Celo quer falar agora dos Picking Bons? Claro, vamos lá, então, a Ruka Like, esse mapa é Pique da Ruka Like, certo? E enquanto a Merciless picou Cobblestone, e sobrando Mirage por último, Cap. Então, se caso for preciso o terceiro mapa, vai ser Mirage. Vou fazer uma observação referente ao Pique da Ruka Like, que foi trem, porque a Merciless, durante essa temporada da Liga, ela acabou jogando bastante trem. Então, não sei se a Ruka Like acabou optando por picar esse mapa, por ter bastante material para estudar desse mapa referente ao jogo da Merciless. De repente foi uma opção tática aí da Ruka Like. Bom, vamos ver aí, né? Só um momentinho aqui. Eu estou muito gripado ainda, eu estou com tosse, então, às vezes, eu tenho que mutar o microfone para não tossir aí no ouvido de todo mundo que está assistindo. Mas vamos dar uma olhada nesse round aí, a vantagem no armamento, e olha só, né? A última transmissão que eu fiz com você, acho que a UMP não tinha sido nerfada ainda. E agora a gente já vê a mudança de meta, são duas galhinhos aí nas mãos dos jogadores, e vai vendo como vai mudando as coisas. Depois aí o Celo vai falar sobre a UMP também. Aqui tem o Spock acertando o primeiro Spock, encaixa a bala para cima do Rafa. Apareceu o PRD para eliminar ali o Duca, mas aqui o Paredão por cima vai conseguindo mais um abate para cima ali do Spock e sobra tudo nas mãos do PRD. Vamos ver que o ex-MBR aqui consegue encontrar. A gente tem gente que não sabe da história, né? Que o PRD já jogou pela MIBR. É... Old School, Old School. Old Schoolzaço. Vamos ver aqui o PRD, o que ele consegue arrumar. Ah, o Smoke vai dispersar a qualquer momento. Mas esse scout aí seria interessante ele guardar, viu? Mas aí, vai encontrando, encontrou. Deu ali bastante dano, tenta o segundo disparo, não consegue acertar. E aqui já dá uma postura para guardar o seu armamento. E o ponto vai para a equipe da Ruka Like 2x0. Antes de você comentar sobre o nerf da UMP, Celo, eu quero perguntar uma coisa. Você é de Santa Catarina, né? Santa Catarina, lá vem. Então, é o seguinte. Eu estava assistindo um stand-up e o humorista falou que em Santa Catarina vocês chamam largartixa de jacarezinho de parede. É isso? Fake, fake. Esse é o maior fake da história do Brasil. É a Catarina chamar... Ah, não. Jacarezinho de parede não, né? Não é lagartixa, é lagartixa. Pô, que é isso? Nossa senhora. Não, mas então, realmente, voltando para o jogo aí, que é voltando ao que interessa, a UMP teve aí essa nerfada que diminuiu o dano dela a longa distância, né? Então ela perdeu bastante dano a longa distância, o que fez ela realmente não ser tão utilizada. Acredito que com esse nerf, a Famas e a Galil vão ser mais utilizadas que a UMP agora. Claro, dependendo da ocasião, dependendo do round. Mas você já tinha ouvido essa do jacarezinho de parede? Alguém falando aí esse negócio? Não, não. Você já tinha vindo me perguntar aí no Twitter, mas confesso que tinha sido a primeira vez que eu ouviu essa história. Vamos ver aqui. A Mac 10 vai fazendo estrago. Enquanto aí, sobra a Spaka e o Delboni. Viram um mortal de questas ali, o Delboni, o Spaka cai também. E garante aí os rounds subsequentes. É o pistol. 3x0 para o 1k like. Agora o meu primeiro armado, Celo. Vamos para o primeiro armado. Voltando aí, a galera está pedindo quais foram os bans. Então, a Rookalike começou banindo o Overpass, enquanto a Merciless baniu o Inferno. Então, consequentemente, a Rookalike picou o Trem, e a Merciless picou o Cobblestone. Rookalike baniu o Nuke, Merciless baniu o Cache, sobrando o Mirage caso necessário. Então vamos. WP nas mãos do Spaka, o Glass Cannon, né? E a gente falou sobre o Nerf da UMP, mas o PRD opta por ele jogar a curta distância no Bombsite da Belly, e ainda opta pela UMP que a curta distância não teve modificação. Eu acho o seguinte, né, o Celo, eu acho que de CT, você praticamente vai escolher onde você quer trocar, né? Pelo seu posicionamento. Já de TR é meio imprevisível, né? Você vai avançar no Bombsite, você pode encontrar o Carda no fundo, principalmente trem, que tem aí uma longa distância a percorrer, né? Então, de TR eu acho um pouco difícil de encaixar. Às vezes você pode pegar, trombar o M4 de longe, aí você tá nas vantagens total. Mas assim, de CT eu ainda acho muito útil, principalmente se você marca bem um baixo, tenta espremer, ou vai marcar aí a parte da Liga TR, ou vai marcar o Bombeiro, não sei. Possibilidades existem aqui, o Tifa já consegue fazer o primeiro abate aqui, o Recimo busca mais um, mas aqui tem o paredão pra fazer o abate e volta. O Spaka tem a movimentação no fundo, agora se movimenta muito bem, ele levou o Dino, já cai mais um, agora tem o jogador ali por cima, e vai agora apressando o posse pra encontrar. Encontrou o canto da arma ali do paredão, vai partindo pra cima, mas tem aqui o paredão, segurou o primeiro, mas ainda contra três jogadores, hein? Vamos ver aqui o paredão, que consegue arrumar ainda nesse restinho de round. Ele solo contra ali o Delboni, que já consegue se abate, e o ponto vai pra equipe da Mercilis Game. Defende aqui o primeiro armado, 3x1. Belo round, bem convencente da Mercilis aí, a Spaka acabou sem colete, acho que ele se arriscou um pouquinho, querendo rushar pra cima do paredão, de repente imaginou que ele estivesse com uma Glock, mas mesmo como o Spaka tava sem colete, essa distância aí, próxima a um tiro de Glock, poderia ser muito fatal pra ele, mas ainda deu felicidade, sobraram 3x1, conseguiram a eliminação, e vamos com a armada, o Galak vem com a armada de novo. É isso aí, agora com uma TecNine aí nas mãos do paredão, jogador que mais investiu aí no round passado, pra fazer a compra daquela Alp, né, então custou caro aí, nesse round aí, não vem com um rifle, apenas uma TecNine, mas pode ser letal, essa TecNine aí, curta a distância, amigo. Letal foi a HE, que o PRD fez aí na banca. É isso aí, deu um HE ali no pé do Lorenzo, o Lorenzo ficou com 48 de HP, enquanto pelo fundo tá tranquilo e favorável, diz aí o jogador da equipe da Merciless, e agora sim, os jogadores vão se encaminhando, pra esse bom site saber, né. Esse 1 também aqui vai dando clear na Liga TR, e vai rolando a entrada, hein. Vai rolar a entrada aqui, tem o PRD, vai aguardando aí aquela Smoke se dispersar, e já deixa aí aquela monta, pra tentar segurar, parte pra ele ir pro confronto, e acaba sendo eliminado pelo Dino, mas aí o PRD consegue buscar a liberação, pra cima do Rafa, para ele não cair na passagem pro Diffa também, agora ficando 3 jogadores apenas, vem aqui acelerando o passo da equipe da Rucalike, e o Duca consegue buscar um, mas o Delboni já devolve sequência, ficando apenas dois jogadores, tem ali o Duca, ainda na posição do B1 baixo, recebe essa daí, também fica com metade da vida, e agora no 3x2, não conseguiu fazer a passagem, ainda ali pro Bombsite, tem o Spock aqui na marcação, mas o Duca busca ali o Delboni, que tentava o avanço, abriu muito bem, mas tinha um S1 ali, que consegue fazer o abate pra cima do Duca, tem aqui o Lorenzo, tenta trazer de volta, e tá com meia vida, levou bela bola, que bola pra cima do S1, sobra aí apenas o Spock, mas o Spock é de AWP, C4 ficou em cima do vagão, olha só que fase, foi o que dificultou bastante o round da Rucalike, e aí conseguiu coletar C4, agora vai partir pra cima, o Lorenzo vai ter que plantar, tem apenas 7 segundos, o Spock já faz uma movidação, e vai buscar esse plant aí, e o ponto vai pra equipe da Merciless, 3x2 no placar, e olha só, encaixa mais um round a equipe da Merciless, é, esse round apertou um pouquinho aí, o Lorenzo teve a felicidade de acertar a bela bala no S1, no 1x2, deixando o round 1x1, mas o Spock teve a vantagem de poder trabalhar um pouco mais com o tempo, se movimentou bem, enquanto o Lorenzo teve que subir no vagão, buscar a C4, que dificultou a passagem da Rucalike, foi esse drop da C4 em cima do vagão, então eles não tinham cobertura de smoke pra pegar ela, tinha muita gente cravado nela, e acabou dificultando a passagem deles, 3x2, e agora a Rucalike vem pra uma meia compra. É, aquela famosa meia compra, eu acho que esse round aí dá pra investir aí em ambos os bombsites, mas acho que um plant deixaria aí o próximo armado bem mais saudável, né, então vencer ainda é possível também, tem o Rafa fazendo a abertura, o Paidão já foi pescado, já tem ali o Tifa que faz a contenção, cai também por ali o Lorenzo, e agora o Zedô, agora o Zedô, dois jogadores apenas, sem utilitários, aí apenas Tecnanicolets, e vai passando aqui na mina, o Aysel consegue o primeiro abate, devolve sequência do Nuka, mas tinha um Delboni por ali pra fechar a conta pra equipe da Mercedes, 3x3, tudo igual agora, partida empatada, Celão. É, bem posicionado o pessoal da Mercedes, pra fazer a segurança desse round, mesmo sendo, eles arriscando um pouquinho mais, por eles encurtar a distância, no round forçado, eles conseguiram aí, a contenção muito boa no bombsite da A, então não deixaram nem plantar, vem com o armado igual, o único que não tem aí, muita coisa é o paredão, que vem pro famoso Glass Cannon, mas o resto tem toda utilidade possível, pra fazer uma entrada, cara. E aí o paredão já consegue, bate pra cima ali do Delboni, né, o Delboni, testou ali, e acaba sendo eliminado. Ó, ele tá pegando uma arma ali, o PRD, quando tem aí uma MP9 no Tifa, eu não sei aí, por que que o Tifa tá de MP9, né? Também não entendi, tinha drop ali no Delboni, viu? Ó, aqui o Spaka marcando o fundo, tem ali o Rafa, também o Dino mais à direita, o S1 vai buscar aí o confronto, vai fazendo a abertura, bem coladinho a parede, agora sim pode procurar, e agora sim, já foi avisado, levou o primeiro, já tem a troca, e o Rafa leva os dois. Tudo errado, pra equipe da Mercer, nesse avanço fundo aí, eu acho que o Spaka devia ter ficado ali parado, parado, e tentando aí, aí vai rolando mais uma troca, a Tifa leva ali o Lorenzo, e o Duca também já traz de volta, sobrando apenas o PRD, e ó, o que o Arthur Resid consegue fazer aí? 3x1, ingrato aí, né, Ingrato, ingrato, eu acredito que essa MP9 tenha vindo, em vista deles ter feito a meia compra, e a equipe da Mercer, imaginar que tenha sido forçado completo, da equipe da Rucalike, então, consequentemente, se fosse forçado, eles não teriam dinheiro, pra uma compra nesse round, como era o Mega Compra, se tiveram dinheiro, acabaram pegando o pessoal, meio de surpresa aí. E olha aqui, o PRD acredita ainda mais, acaba sendo eliminado pelo Duca, e o ponto, vai pra equipe da Rucalike, 4x3 no placar, Marcelo, e agora sim, a grana da Mercer também está em apuros. Tá, tá bem complicada, com certeza eles vão vir, vão comprar, mesmo o Tifa não tendo muita grana aí, vão fazer essa compra, olha, até que não, olha, falei antes, que é meia largada, fizeram a famosa, a famosa meia compra, aí, porque, eu achei que eles iam forçar, em vista de quebrar, o econômico da equipe terrorista, mas não foi o que aconteceu, o Paredão já pega uma eliminação, e está complicando a vida da Mercer. E o Paredão, eu acho que está sendo essencial, para a equipe da Rucalike, nessas pescas, que ele consegue, e aí quebra todo o setup defensivo, igual nesse caso aí, já no bomb site também, não tem mais ninguém, né? Vamos ver agora, os jogadores fazendo a passagem aqui pelo fundo, tem aqui o S1 bem colado, são três jogadores que vão tentando segurar, essa posição do fundo, agora esse PRD, e também aí, o Spaka, vão mudando já de ideia, e deixando aí o fundo, apenas para o S1, que tem uma colete e uma CZ, viu? Aquela distância, um ele leva, eu acho. É, uma arma muito, muito mortal, essa distância, ela atira muito rápido, e o dano é muito bom, então, nessa distância aí, é uma boa vantagem para ele. O Spaka veio aqui, para o bomb site também, mas aqui, o Rafa já consegue, anular totalmente o S1, conseguindo esse abate, tem o PRD ainda que vai, tentando dar o confronto pelo fundo, tem o Tifa encostado aqui, no vagão verde, e agora sim, vai passar de lado ali o Rafa, acaba sendo eliminado, vai partir para cima, agora pega um AK, vai deixando o disparo, levou o segundo também, e olha só, atrás de volta o round, com isso o Lorenzo já vai aqui, apressando o avanço, para esse bomb site dar, mas aí, os jogadores vão virar de bomb site, vai chegando aqui, Duca também, aí o Lorenzo junto com ele, já vai deixar aqui a smoke, para o B1 baixo, mas os três jogadores, já estão por aqui, já estão por aqui, os jogadores da Mercer, já vai tentando aqui, espremer a distância, o Tifa leva o HS ali do Lorenzo, vai aparecer o Spaka, vem contornando aqui o bomb site, vai aparecer, e pode buscar, o Spaka consegue impedir o plant, sobra tudo nas mãos do paredão, que vai ficar sem o que fazer, que roubada que ficou ali o paredão, eliminado pelo PRD, e o ponto para a Mercer, no econômico, Sérgio? É, famoso econômico, aqueles dois kills, da Mercer, no fundo, foram muito importantes, inclusive, nesse mesmo tempo, a equipe da Ruka Laik, entrava meio, e pegou a informação, que o Spaka estava na ligação, então eles tinham a informação, de onde estavam os três jogadores, vivos da Mercer, rotacionaram para a B, mas a Mercer, que não é boba, nem nada, já rotacionou ao mesmo tempo, e como tinha um jogador, muito distante ainda, da equipe do Ruka Laik, ficou aí, numa situação de 3x2, a favor da Mercer, do bomb site da B, então o paredão, acabou chegando atrasado, e não conseguiu ajudar, os seus companheiros, que agora, vem para o forçado, a Ruka Laik. vamos dar uma olhada agora, nesse round de Tech Nines, apenas aí, o Rafa, com uma CZ, já foi avistado ali, o PRD deixando a HE, enquanto aqui no bomb site, está bem tranquilo, diz o Tifa, está todo mundo ali, por cima, no B1 cima, e agora, todo mundo pronto, para entrar, na verdade, marcando bem de longe, não quer deixar esse combate, acontecer, a curta distância, enquanto aqui, o Delboni, já faz a pesca do primeiro, vão apertando o passo, que vai rolando aqui, a Molotov, e vai aparecendo aqui, o Delboni acaba perdendo, seus paros, mas tem bastante gente, ali para acertar, conseguiu mais um, e agora, dois jogadores vivos, um agora, apresou o Lorenzo, e já vai caindo agora, para o Delboni, e o ponto, vai para a equipe, da Merciless, porém, aí, um round, que conseguiu fazer o plant, Celo, eu acho que, ainda está dentro do orçamento, isso né? Tá, está dentro do orçamento, eles vão, devem fazer um eco, total agora, em função de, não ter, conseguido tirar, muitas armas da Merciless, apenas o Spaka, morrendo aí no round, é mais, como fizeram o plant, vão fazer um eco, para vir um full armado, no próximo, gosto muito, desse jeito, que a equipe da Rukalai, que trabalha, os forçados, muita gente, não valoriza tanto, os forçados, acaba se separando, indo cada um para um lado, eles, se reúnem, fazem uma entradinha, mais caprichada, aí, e consequentemente, aí, normalmente, tem a felicidade, de executar o plant, ou às vezes, até ganhar um round. Vamos ver agora, pesca do fundo, aqui do Spaka, espantou tudo quanto é pombo, que tinha por ali, meu céu, menos aí, um TR, voou todos ali, faz a Praça da Sé, né, Praça da Sé, aqui em São Paulo, você joga uma pedra, eles comem o pombo, o pombo come a pedra, eles são mutantes, na verdade, e vamos ver essa entrada aqui, para o bombsite da B1, eu falo, nossa, eu sou antigo, cara, eu jogo desde o ponto 2,5, então eu falo, eu chamo de B1, tá bom, né, vamos ver aqui, tentativa de entrada, Delboni já pede o primeiro, vai levar o segundo também, e aqui o PRD já elimina, oh, Lorenzo cai ali, oh, Duca, e o Delboni vai fechar a conta, para a equipe da Mercedes, consegue fazer mais esse round, esse round era um pouco mais tranquilo, só que dessa vez, se embaixa, então é muito importante, para a equipe da Mercedes, que o econômico vai crescendo agora, né, com certeza, que é muito importante, esses rounds aí, não perder jogador, por causa dessa economia, porém, volto a ressaltar, a equipe da Rucalike, fez o plant de novo, conseguiu uma grana extra, então vai vir muito bem armada, para esse round, é isso aí, olha, mas, até agora, 6x4 no placar, eu acho que a Rucalike, também não vem fazendo, mal lá do TR, eu acho que, muito pelo contrário, na Train, eu acho que aí, você conseguiram capitalizar 5, olha, já está bom, o que você fizer acima disso aí, eu acho que sai muito no lucro, e até agora, jogaram de gol para igual, contra a equipe da Mercedes, concordo, que é concordo, aí 10x5, para o lado, para o lado contra-terrorista, aí os terroristas, não precisam se lamentar, tanto assim não, é uma boa pontuação, aí o que vier, além disso, com certeza, traz mais vantagem ainda, porém, a equipe da Rucalike, vem mostrando um belo trabalho, ainda tem muitos rounds, para acontecer nesse half, aí vamos ver, se eles vão conseguir, impactar mais alguns, boa bang, e esse paca, errou, errou, errou tudo ali, esse aí é o famoso, eu não sei se o paca, joga na esquerda, Marcelo, mas quando você coloca, uma arma na mão esquerda, e vai tentar arremessar, as vezes o pixel não bate, com o que é o real, entendeu, não sei se você já percebeu isso, é sim, essa é a famosa ilusão, então vamos ver aqui, olha só, o parede não consegue a pesca, para cima do Delborne, que estava fazendo a marcação, de Ana Liga TR, agora se vem avançando, aqui o Duca, e vai aqui, rolar o avanço, da equipe da Rucalike, por cima aqui, o paredão, mais um kill, e agora vai aparecendo ali, o S1, que vai ao chão, pelo Duca, sobrando o Spaka, e também o PRD, para tentar trazer de volta, mas a posição do PRD, é boa viu, vai aqui, já foi avisado, vai tomando bastante tiro, levou o segundo, e olha o PRD, o style que ele vai fazendo, tem aqui o Duca, parou de dar o spray, e agora vai, voltar para fechar o round, para a equipe da Rucalike, quinto ponto, 6x5, e olha só, ainda tem bastante grana, na equipe da Merciless, joguinho, joguinho pegado, que é muito bom, de assistir aí, round, lá e cá, é, bela entrada, da equipe da Rucalike, agora conseguiu trabalhar bem, o round, primeiro dominaram, a região da B, lá depois, não deixaram, o cara da B, tranquilo assim, com muita informação, deixaram mesmo, sem informação, então conseguiram aproveitar bem, a entrada da B aí, mais um ponto, para a Rucalike, que bala do paredão, para cima da S1, pegou no pulo do gato, faz o gato aí, salão, olha, vamos dar nota, para esse gato, está uns 3,5, né, dá 3,5 de 5, né, e não é ruim, ou não, 3 de 10, né, e aí, acertou, que horror, e vamos aí, vamos voltar para o jogo, quando não vai acontecer nada, esses longos holds, né, propiciar essas piadas bestas, sem graça, isso aí, se deve aí, ao estilo de jogo, da equipe da Rucalike, vamos ver aqui pelo fundo, está tendo uma movidação, o Spaka aqui, vai deixando uma bug, mas tem ali já, para fazer o avanço, o Rafa, vai aparecendo ali, vamos dar uma olhada, se o Spaka vai conseguir, fazer a pesca ou não, né, e agora vai cravando a mira, tirou a mira, na hora que o Rafa ia aparecer, jogo de paciência, pelo fundo, né, Celo, agora vai rolando uma smoke, aqui por parte daqui, da Rucalike, Montalvi no canto direito, aí o Spaka avança, consegue levar esse, agora vai, estreifando, para cima do Dino, já dá aquele recuo, tem o Tifa, vai tentar antecipar aqui, consegue fazer o abate, para cima do Duka, vai aparecendo aqui o Delboni, tentando ali, buscar o Paredão, enquanto o Dino, já vai fazer a passagem, vai encontrando, encontrou o Delboni, consegue fazer esse abate, mas o Paredão caiu, para o Delboni, chegando o PRD, deixando a Gae, e captura ali, o Pokémon já caiu, de sequência, e o ponto vai, para a equipe da Merciless, 7x5, e olha só, reset econômico, viu, é, o segundo, que a Rucalike, sofre nesse jogo, aí, o Cap, aí, o Paredão, como você falou, nisso do jogo, bastante dessa, dessa evolução, da equipe da Rucalike, se deve bastante, a WP do Paredão, que vem fazendo, muita diferença, e ele vem mostrando, vem provando isso, para nós, é, aí, pega vários first kills, aí, mas, o Spaka, deu o retorno, agora, os dois, a WP fazendo muita diferença, inclusive, nesse mapa, é muito importante, a WP estar no dia, né, são confrontos, a longa distância, que se a WP, conseguir encaixar os tiros, consegue boas vantagens, para o seu time, eu acho que, quem vem brilhando, até agora, né, o Celso, eu acho que é o Delboni, na verdade, o Delboni, que está fazendo a função, de segundo alp, e vem conseguindo parar muito bem, ele está ali, parando o rush B, está aí, se movimentando, rápido, para o WP, chegando, a tempo de segurar, o avanço da equipe da Hukalai, que está tomando atraso, para esse alp, aqui, o Spaka, falando nele, olha aí, a balita, que encaixa para cima do Lorento, tem aqui o Rafa, deixando o spray, levou ali o S1, tipo, consegue o mate, para cima do Delboni, mas, acaba eliminado, pelo Rafa, tem aqui o Spaka, pelo fundo, vai aparecendo, que bala, para cima do Nuka, ver o Spaka jogar, é um show a parte, e tem aqui o PRD, que vai buscar o paredão, e o ponto, para a Mercedes, 8x5. Realmente, o Delboni, também, vem fazendo um ótimo trabalho, porém, acredito que o Spaka, ele, perdão, acredito que ele tenha, esteja tendo um pouco mais, de impacto, nessas entradas, o Delboni, sim, está conseguindo, várias kills, porém, lá no bombsite da B, onde não tem muita, opção de movimentação, para a equipe terrorista, ou entra por cima, ou entra por baixo, já o Spaka, eu gosto, desse estilo de jogo dele, porque ele pega uma kill, no fundo, já vira para o meio, rotaciona para a B, e faz essa avaliação, então, eu curto muito, esse estilo, e gosto muito, do estilo de jogo dele, o Spaka travou aqui, parece que ele travou, ele travou, já foi eliminado, tem o PRD ali, por baixo, travou também, esse round, acho que não vai valer, não, viu, esse round, não vai valer, eu acho que ele, travou antes, da primeira iluminação, então, provavelmente que volte, esse round, se eu não me engano, os dois estão na Power Lounge, aí trola nós, né Bob, um abraço, um abraço para o absurdo, aí o dono da Power Lounge, gente finíssima, gente boa, olha, eu pelo Twitter, eu fiquei sabendo, que o Spaka iria, agora, o PRD, eu não sei não, até que o PRD é possível, é de São Paulo também, é de perto, consegue ir com tranquilidade, acredito que sim, agora o Tifa aí, que mora longe, aí só, só pegando, se eu não me engano, o Tifa é do Sul, né, não, não tenho certeza, que é, não sei da, da localização dele, aí depois a gente vai, passar aí, para o endereço do Tifa, para você visitar ele, oh, então é isso aí, esse round aí, parece que vai voltar, só aguardando aí, o Ademir chegar, né, vamos ver o que rolou aí, foi muito estranho, o Spocka estava em uma boa posição, para fazer aí a pesca, e cadê a pause ali, da Merceres também, né, é, faltou, faltou, chegou a informação aqui, que o Tifa, parece que é do Paraná, isso, ali, Londrina, o Maringá, por aí, um abraço, meu amigo, Ricardo Lepra, que deu essa informação aqui, do privado, é, obrigado Lepra, Lepra, aí também, que um dia ainda vai comentar comigo, eu já vi ele comentando com o Bidão, né, um dia aí, vai comentar comigo aí, se Deus quiser, então a gente vai aguardando aí, a volta, né, do round, é interessante que os cara pausasse, né, não que ficava rolando aqui, ah, é entender, né, os cara quer ficar brincando no mapa, ah, também, eu não entendi, mas em sim, será que o Tifa chama aí, de jacarezinho de parede, também, a larga t-shirt? Aí é Paraná, aí já não é a área que eu atudo, tá? Eu, peraí, Ricardo falou aqui, que o passe dele é alto, pra ele comentar, hein, Cap? Ah, então tá demitido, deve ser contratado, hein? Falou que é brincadeira, falou que é brincadeira, ó, isso aí, bora, bora voltar pro jogo, esse round, esse round aí, né, que a equipe da Rookalike, venceu, não valeu nada, agora se volta aí, Spaka e PRD já, fazendo as compras, e a equipe da Rookalike aí, tem uma grana limitada, né, esse round aí, é aquela grana limitada, se eu não me engano, tinha apenas, alguns jogadores, tinham feito a compra de P250, e dessa vez aí, nem P250, hein, full Glock, é, deixaram por isso mesmo, eu acho que um plant seria uma boa recompensa, vê, olha, o pessoal geralmente faz aí, é, uma bug pra fazer a entrada, né, eu gosto mais do setup, enquanto você vai fazer o avanço no B1 baixo, é de você fazer uma smoke, eu acho que uma bug só, você não consegue tirar totalmente a visão, porque, olha, é, é, é curioso, né, isso aí no mínimo, é verdade, todos os outros rounds aí, eles vieram com uma, com mais granadas pra plantar, o bomb site da B, mas, agora vieram só com a bug seca mesmo, vamos ver se vão conseguir, é, aqui já vai acabando essa monotov, e o Dino vai conseguir colocar, a C4 no chão, e missão cumprida, missão cumprida, aqui o Tifa vai buscar os dois abates, e o ponto vai pra equipe da Mercedes, 9x5 no placar, e vamos para o último round agora, Marcelo, 9x5, aí como nós comentamos, né, que é 5 rounds, do lado terrorista, é um bom half, pode ser considerado um bom half aí, e, novamente, a Rookalike explorando muito o bomb site da B, nesse forçado, ou nesse caso era um eco, pra executar o plant, e tendo sucesso, né, a equipe da Mercedes prefere jogar mais safe, recuado, ao invés de correr o risco lá, avançado pra evitar o plant, vamos ver o que que eles vão aprontar nesse último round, aí vem bem armado a equipe da Rookalike. É, e o Delpone já consegue a primeira pesca aí, hein, pra cima do paredão, já foi o primeiro eliminado, vamos dar uma olhada agora, quem que leva a melhor esse último round, a equipe da Rookalike, com apenas 4 jogadores, pelo fundo, vem avançando aqui, oh, o Spakka, mas estoura uma bang na cara dele, e até agora, sem movimentação, a equipe da Rookalike é assim, né, não é aquela equipe que gosta de alternar a velocidade, eles trabalham aí, no basicão, né, Celo, o jeitão de jogar assim, é aquele jeitão mais antigo, né, procurar uma kill, por ali, por aqui, e aqui já vai ser eliminado o Duncan, enquanto tem aqui o Rafa por cima, o servidor buscando ali, o S1 pelo fundo, antigamente o jogo era bem mais devagar, né, o Celo, o pessoal procurava mais kill de AWP, e abrindo o bombe na manhota, já o CSGO, tem time que impõe uma, imprime uma correria maior, né, é, um ritmo de jogo diferente, né, consegue dominar os lugares aí com mais velocidade, que é mais ou menos o estilo da Rookalike aí, né, eles dominam bastante espaço do mapa, e depois eles vão tentando, tentando uma kill aqui e outra ali. Vamos dar uma olhada, o Spock tá avançado ali, quase buscou o jogador ali na base, mas agora vai aparecendo, que bala pra cima do Lorenzo, faz o abate, deixa tudo nas mãos do Rafa, e vai aparecendo pelo fundo, consegue o abate pra cima do Tempone, tem a pop site, levou mais um, mas tinha o Spock por ali, 3k pra ele nesse round, ponto pra Mercerless, 10x5, viramos o lado. 10x5, é, o que nós falamos, né, Kep, 10x5, um Ralf considerado normal aí, e eu volto a ressaltar, aí a atuação do Spock, aí como eu comentei antes, foi exatamente o round típico dele, ele avançou meio, pegou uma kill, pegou, depois conseguiu um tiro muito rápido, o cara que foi pra cima dele no meio também, depois já tava mirando fundo, então aí, é, gosto muito desse estilo de jogo do AWP na trem, assim, que consegue fazer essa leitura do jogo, esse avanço em tal round em um lugar, tal round em outro, então eu gosto muito desse estilo de jogo, aí eu tô, esse Ralf eu dou, dou o destaque pro Spock. Galera, é aquele estilo futuante, né, eu acho que a trem propicia isso, você fazer pescas em vários lugares, aí, tanto no Bombsite A como da B, vamos dar uma olhada aqui, nesse rush da equipe da Mercedes, chegando aqui pro Bombsite A B, já vai deixando uma bug por baixo, o Spock, os jogadores aí vão fazer uma passagem ali, pelo Gaulês, vai caindo aqui, o Lorenzo vai tentando buscar ir na passagem, o ex INTZ, Lorenzo vai, vai buscando a cabeça ali do Tifa, faz o primeiro bate, apareceu o Spock também, mas aí a cara atropelado pelo Spock, apareceu o Rafa, derrubou o primeiro, mas vai tomar Pissão de 2, levou o primeiro, e vai aí tentando levar o Demone, mas pelas costas, apareceu o Duca, e consegue fazer o abate, sobretudo nas mãos, P&D, já Favisata, pelo B1 baixo, vai tomando bastante dano, vai sendo eliminado, o Pistol vai pra equipe da Rucalike, 10 a 6 do placar, é, o Pistol começou bem, para a equipe da Mercer, ele parecia que eles iam ter, conseguir assim, esse plant, e um domínio de mapa, melhor, só que a equipe da Rucalike, acabou sabendo se controlar bem, aí no Bombsite, acabou acertando algumas balas, muito importantes, que acabaram trazendo de volta, o controle do Pistol, para eles, e conseguiram ganhar um Pistol, com 4 jogadores vivos, e mandou B, isso no Bombsite da B, é, é fácil de entrar, e difícil de manter, é, é isso que a gente sempre fala, né, quando você, planta no Bombsite da B, você tem que avançar, isso aí, você deixa aí, é, esse corredor inteiro, para a Susp fazer o trabalho, aí pode ser complicado, vamos ver agora, avançando aqui, Rafa, hello, acaba eliminado, hein, perdeu sua vida, ali para o S1, que estava na marcação, eu acho que foi um pouco prematuro, ali, o Duca também fazer esse avanço, viu, eu estava, estava me preparando, para fazer esse comentário, que eu achei que foi um pouco desnecessário, muito cedo, para fazer esse tipo de coisa, se bem que a equipe da, da Mercer, eles aí, acabou fazendo esse, essa barulheira toda, para B, aí ele achou que, estavam preparando a entrada B, acabou se dando mal, é aquele momento, que o cara está de SMG, e fala, eu se, agora eu se consagro, eu estou errado, e aqui vai rolando um plant, né, vai conseguindo aí, fazer o plant, agora já vai colocando no chão, e o Dino aí, no spray bomb, que é onde, selo, é na Gamers Club, é isso aí, consegue fazer os abates, e o ponto vai para a equipe, da Rucalai, garantindo aí, o segundo round, nessa metade, e um 10x7, no placar agora, 10x7, a Mercer, que fez o plant no pistol, fez um, um full echo agora, conseguiu o plant de novo, então, vem para o armado, e bem armado, com bastante recurso, para trabalhar o round, aí, a não ser, o Spaka tem só uma bang, e colete sem capacete, e o restante está, com todos os recursos do jogo, vamos ver o que eles vão aprontar, se vão optar por uma, uma entrada mais trabalhada, ou vão trabalhar como a Rucalike, que é, fazia o domínio de mapa, e depois, tentava trabalhar, conforme o mapa, o round rolar, é isso aí, vamos dar uma olhada agora, a pressão aqui por cima, o PRD vai fazer uma passagem, está estripando aqui, por baixo do Lourenço, já avista ali o jogador, e tem que recuar, enquanto o Spaka aí, está ainda pelo miolo, vai aí aguardando um avanço, possível avanço, enquanto tem o S1, fazendo o trabalho aqui pelo fundo, deixando a Molotov também, ali em direção ao paredão, até agora, a Mercedes também, aí vai avançando com cautela, esse primeiro armado, onde eles tem um número legal, de utilitários, você frisou muito bem, geralmente esse primeiro armado, adiantado, ou é full assault, ou é, olha, poucos utilitários, isso aí que é uma das características, esse primeiro armado adiantado, vamos ver aqui, esse avanço, HE para cima ali, jogador da equipe da Mersa, agora vai deixando o spray ali, o Rafa já consegue levar o Tifa, mas tem aqui o paredão, consegue mais uma pesca, o tiro por cima, está esperando ali, o Spaka da cara, já vai ser eliminado, cai também o Delboni, e o ponto vai para a equipe da Rucalike, nada de entrada da Mersa, nesse bom, precisa de dar 10 a 8. Belo armado da Rucalike, manteve os 5 jogadores vivos, isso vai deixando a economia mais estável, a favor deles, tinha todos os recursos, mas acabou que não, não sei se teve a melhor opção, ou de repente alguma coisa, saiu errada, e acabou não aproveitando todos os recursos, então, como você disse, eles tinham conseguido, uma boa quantidade de recursos, pelo armado antecipado, mas acabou que, não deu certo com o jeito, agora vem aí para o Echo, de novo, provavelmente aí, para já comprar no próximo. esse é o de apenas Glocks, e aí vai caindo, sucumbindo ali, o paredão já busca 2, também tem aqui o Dino e o Duca, fazendo um trabalho simples, de contenção do Bombsite da A, e olha, se armado estava difícil, entrar nesse Bombsite da A, imagina de Glock, né, e agora, e o ponto vai para a equipe da Rucalac, aproximando o placar, 10 a 9 agora. É, 10 a 9 aí, vamos ver, vamos ver se a Merces vai conseguir, entrar no jogo, nesse lado terrorista aí, que ainda não apareceu muito bem, ou se a Rucalac vai conseguir esse empate. Agora sim, novamente, a mesma situação do primeiro armado, que é, os jogadores com bastante utilitário, Spaka só sem colete, mas tem utilitário aí, para trabalhar, vamos ver qual que vai ser a opção deles agora, o Rucalac vai, parece que vai agressivar no fundo. Vai já deixando a Smoke ali pelo fundo, enquanto tem o Spaka, pronto para fazer a pesca, é jogador de cima, enquanto o Pernay vai aparecendo ali, imagina o Tau aí, bem posicionado. Olha, o time que não está habituado a jogar Train, né, acho que esse é um dos piores cenários, joga aí, CT faz o básico, né, conseguiu o 10 a 5, depois parte para o lado TR, aí você começa, já vê o drama que vai ser, né. Exatamente, que é para aí que começa a complicar, se não tem um team player, não tem uma jogada um pouco mais trabalhada, treinada, alguma coisa assim, o lado terrorista é muito, costuma ser muito complicado na trem. Aí vai cair no 1 a 1 aí, os jogadores da equipe da Merciless, e agora sim, apenas sobrando apenas 2 jogadores, Tifa e Spaka, para tentar jogar contra 5 jogadores vivos da equipe da Hulkalike. E essa falta de sincronia, né, isso que é uma das coisas preocupantes, a gente sabe do nível bom que os jogadores da equipe da Merciless tem, né, mas, claramente não é um mapa aí que eles se sintam íntimos, e soltos para jogar aí de qualquer forma. Vai vendo aí pelos avanços aleatórios, um canto e um lado e outro, não querendo cornetar, mas já cornetando, tá aí meio que aleatório ainda, para a equipe da Merciless ter que se juntar, trabalhar melhor nos rounds. Exato, e assim, pelo histórico desse mês da Liga, dessa temporada da Liga, não era para ser assim, porque eles jogaram até algumas vezes, inclusive contra a Team One, jogaram também na fase de grupos, a MD1, jogaram na trem, então eles não deveria ser assim, de repente aí, não sei o que está faltando para eles começarem a se acertar novamente no mapa. É, o que a gente espera é pelo menos aí uma sincronia na hora do ataque, né, até agora os avanços estão sendo aí meio aleatórios, postos aleatórios. E agora apenas de pistolinhas, né, pistolinhas agora, vamos ver se vai encaixar ou conseguir fazer um plant, um plant seria de bom tamanho, mas a equipe da Merciless aí, deixa eu fazer uma meia compra, o próximo volto armado, mas o jogo está empatado já aqui, hein, vamos ver essa entrada aí, já Smoke, Bug também aí, vacilando o passo, vai tentando aí, buscar o jogador ali no Pava, mas aqui o Duca e o Lorenzo, vão fazendo um bom trabalho, mas o BRD busca a alimentação para cima ali do Lorenzo, pareceu o Dino, fica sem balas, volta aí para eliminar o Spaka, mas enquanto foi plantada, bom trabalho da equipe da Merciless, e agora vai aí, ficando para o After, tem um jogador avançado aí, que é o S1, colado ali no petroleiro, mas vai ser encontrado agora pelo Rafa, fez o abate, deixa tudo nas mãos do PRD, que está pelo costinhas, mas aí o round já foi, já vai complicar, 3 de HP para ele, já vai dando toque na C4 aqui, o Rafa, e aí aguarda apenas o PRD, ele chegando, faz barulho, se pegar uma arma, mas antes disso, o Paredão já vai conseguir fazer o abate, e o ponto vai para a equipe da Ruka Like, 11 a 10. E a Ruka Like vira o jogo, a equipe da Merciless não se encontrou do TR, não conseguiu pontuar ainda, muito interessante como os dois times em rounds forçados, o Echo, no lado terrorista, tem o mesmo estilo de jogo, que claro que é o mais óbvio a se fazer, que você aposta no bombsite, onde tem menos jogadores, e eles deixam a distância mais favorável para o plant, como você desce na boca da B1 baixo, já praticamente dá de cara no bombe para plantar, então os dois times estão optando bastante, estão conseguindo executar esses plants, agora vem com a armada e entrada no bombsite da A, pelo jeito. Eu acho que no mapa da Trem, isso é um recurso, esse bombsite da B é uma uva, para você fazer o plant, já o bombsite da A é bem mais, pauleira, com certeza. Vamos ver aqui o PRD, e PRD deu ruim ali, o Duca estava na marcação, vai aqui se movimentando, pode aparecer o segundo, mas o Tifa consegue abate, e na cara, que bala para cima dele, para cima da ETS1, e agora sobra apenas, Paka e Delboni, para tentar alguma coisa, e olha, já são seis rounds em sequência, para a equipe da Rukalike, conquistando agora o sétimo, deixando aí apenas o Spaka, que agora vai cair, para o Rafa, e o ponto, décimo segundo, da equipe da Rukalike, enquanto a Mershalis, ainda não pontua esse round, viu? Agora sim, a Mershalis, pede o pause, provavelmente o pause tático, para ver o que está acontecendo, o que eles não estão conseguindo acertar, já decidiram que vem para o armado, pelo jeito, porque o Tifa saiu, comprando uma da B, dropou ela, mas, é claro, como você falou, o bombsite da B é uma uva, para conseguir o plant, enquanto o bombsite da A, é muito mais difícil, você entrar sem uma execução, com o Smokes, para você tampar a visão, dos contra-terroristas, ou coisa assim, agora, a Mershalis, tentou fazer, fez as Smokes, porém, estava muito bem posicionado, e aí, o Duca teve a felicidade, de acertar um baita tiro, muito reflexo dele, para acertar esse tiro, e eliminar o S1, acabou deixando a situação, do time dele, muito confortável, vamos ver agora, a equipe da Mershalis, uma nova tentativa, WP nas mãos do Spaka, quando são 4Ks, para a equipe da Mershalis, tentar fazer alguma coisa, trabalhando para todos os lugares, e eu acho que ali no fundo, falta uma presença de um jogador, importância, que a gente sempre dá, ao fundo, a região do fundo, que você deixa sempre o CT, por ali, ativa, maluco, levou dois, e aí, fez todo o trabalho sujo, já o Tifa, agora vai aqui, partindo para cima do paredão, e o Tifa, vai levar o round inteiro, tem o Duca, mas até aqui Tifa, consegue fazer o abate, o Duca, mas aí, os jogadores, totalmente jadeiram, bom, e ainda bem, pela bala, encante para o Júlio Delboni, eliminado, pela Poké Bola do PRD, e sai o ponto, da equipe da Mershalis, 12 a 11, no placar, placar é bom, e agora, encosta a equipe da Mershalis, de novo, é, pontua pela primeira vez, no lado terrorista, um baita round, como você falou, o Tifa fez todo o trabalho sujo, aí dentro do meio, conseguiu três eliminações, importantíssimas, para a Mershalis, conseguir esse round, pontua, vamos ver se mantém, essa pegada, aí, para continuar, deixando, dentro do jogo, para continuar dentro do jogo, ou se, a Mershalis, ou se a Rucalag, vai conseguir o reset econômico, para cima deles, lembrando a todos, que dois mil espectadores, teremos sorteio, hein, como que está aí, Salon? passamos dos mil já, Cap, mas ainda está longe dos dois mil, é isso aí, no decorrer, aí, se te bater dois mil, a gente sorteia uma facosa, para você, hein, tamo de olho, é isso aí, quem não queria, né, quem não, cara, era tudo que eu queria, na época que eu assistia, né, as streams, tem a possibilidade, de estar assistindo o jogo, e ainda sair com uma faca, no final do stream, que não é nada, vai que isso, só uma mão com açúcar mesmo, vamos lá, aqui o paredão, já marcando o fundo, vai avançando para cima dele, e vai encontrar ali o S1, fez o abate, enquanto por cima, pode aparecer também o PRD, tem o Duca ali na marcação, estreifou, estreifou, eliminado, agora, pelas três jogadores, é isso que eu falo, é um pouco de disparidade, nos locais de avanço, né, morreu pelo fundo, morreu no Gaules, aí você começa a falar, pera aí, né, tinha até, tinha até anotado aqui, para comentar, que você falou antes, sobre a falta do jogador, que faz um TR ali, no fundo, né, causando aquele incômodo, vamos esperar o round, e depois eu comento, é, consegue trazer de volta, vai ser aqui, o Rafa, para trazer de volta, ficou com 16 de HP, vai acelerando o passo, o Tifa fez a passagem, mas antes disso, o Spak acaba caindo, e agora, com 25 segundos, já vem para buscar aqui, o Tifa contra 3, hein, 56 de HP, deixando aí a Bang, tem o Duca também, atrás do bomb site, o Tifa vai fazendo a passagem, pode encontrar agora, o Rafa, fez o abate, mas eliminado pelo Duca, e o ponto, para a equipe da Ruka Lake, reset, na equipe, da Merciless, e olha, a situação complicada agora, viu, complicada, complicadíssima a situação, da Merciless aí, a situação do jogador, no fundo, é, o fundo é um lugar, só para você olhar, mas ele incomoda muito, a equipe contra terrorista, se você não bota ninguém ali, a equipe contra terrorista, se acostuma, que não vai ter ninguém ali, fica muito mais difícil, do terrorista, fazer a execução, de entrada, em qualquer outro lugar do mapa, tanto no meio, quanto no bobeiro, quanto na B, aí agora, que eles botaram um jogador aí, para, para o fundo, dois jogadores, na verdade, para o fundo, achei meio desnecessário, aquela passagem no meio da Smoke, ali, meio, meio, despretenciosa demais, que é, achei que não, não precisava ter furado a Smoke, daquele jeito ali, sem jogar nada, provavelmente, ia ter um jogador marcando aí, agora, Mercer está no econômico, se você vai sair da Smoke, panga nela, né, exato, exato, ele saiu no seco, aí, não teve nem, foi, bom, paredão, acho que foi, não sei se foi o paredão, foi o Duca, que estava marcando, já dava ali, paredão, paredão, só agradeceu aqui, o que veio, botou o time dele na vantagem, a jogada que o Felps fazia muito, no tempo daí, da Immortals, principalmente no mapa da Overpass, ele esbocava ali, a entrada do banheiro, bangava, passava e morria, era o que ele fazia sempre, e hoje em dia, os caras colocaram uma coleira nele, nesse cara, mas isso aí, já está mais domesticado, o Felps está matando mais também, mas no tempo de Immortals, eu lembro que essa jogada, fica característica, mas, eu acho que tem que fazer isso, tem que utilizar os utilitários, da melhor forma, a equipe da Merceress, experiência não falta, nem aí, os jogadores de qualidade, acho que está faltando aí, um pouquinho de organização, aí na hora de fazer os avanços, também acho que, exatamente, como você falou, a equipe da Merceress, tem muita experiência, e não precisa estar cometendo, esses erros, e não precisa estar cometendo, vamos ver aqui, está rolando a tropeira, vai apoiar o S1, para bater mais um, agora sim, o Duca vai conseguir, uma pesca de volta, no Tifa, mas aí o Spocka coleta essa WP, e faz o abate para cima, ali no Duca, quando 2x2, tem aqui o Dino, o Lorenzo também, fica aqui pelo fundo, e olha, forçou o fundo, mas aqui tem aqui o Dino, que busca o primeiro abate, vai passar para o Nanna, ali para cima do Spocka, e agora um X1, vamos ver agora, o que o Spocka ainda arruma, e está com a C4, e o Lorenzo, aqui faz uma movimentação, curiosa, é curiosa, mas se isso for para B, vai ficar ruim para o Lorenzo, a não ser que ele dê a volta, pelo bombeiro, e já presuma, que seja B, mas vai ser difícil, depende de quanto tempo, o Spocka demora, para fazer o plant da C4, ele não tem formação do Lorenzo, até agora, e o Lorenzo também perdeu, de vista o Spocka, o Spocka fez o abate, aqui perto da Liga TR, enquanto aí tem o Lorenzo, que avistou isso, mas depois disso, sumiu também, e agora, e agora, cai a ficha, cai a ficha, vamos ver o que que dá, enquanto eu derrubei, um copo de água no chão, que maravilha, isso que dá, você falar, gesticulando com as mãos, ele deu um tapa, aqui no copo, só que está quase no fim, mas, deu um banho no chão, aqui, vamos ver o Spocka, vai marcando, perdeu o tiro, vem aqui o Lorenzo, para buscar de volta, vamos ver aqui o Lorenzo, vai tentando se movimentar, o Spocka agora, vai aparecer na tira dele, e o Zói escada, muito bem, consegue o abate, e o ponto, vai para a equipe da Ruka Like, 15 a 11 no placar, e aí, a equipe da Ruka Like, vai ficando com 4 matchpoints à frente, a equipe da Ruka Like, chega no map point, Spocka resolveu, comprar a briga, e depois que teve a informação, de onde estava, o jogador contra terrorista, a infelicidade dele, no momento, foi que ele ainda estava, com a AWP, se ele estivesse com uma AK, ele ia ter essa vantagem, de comprar essa briga, a curta distância, porém com a AWP, ele errou um tiro, acabou se complicando, um pouquinho aí, acabou dando, dando felicidade, do contra terrorista, conseguir o round. Vamos ver agora, esse último round, são duas Zumps, duas AKs, e aí, tem uma Tek-9, no Del Boni, para tentar aí, reverter, essa situação adversa, apesar de o pique, ter sido aí, da equipe da Ruka Like, né, mas aí o Dino, vai dar o combate, levou ali o Tifa, consegue fazer esse abate, enquanto tem aqui, a equipe da Messi, fazer essa investida, mas o Lourenço, consegue encaixar a bala, para cima do PRD, mas aí, o Duka não consegue encaixar, deu a bala, para cima ali, do jogador, que está fazendo passagem, contra agora o PRD, vem esse confronto, com uma CZ, vai fazendo avança, o Rafa vai, encontrar o Spaka, consegue fazer o abate, só para o S1, e o S1, vai sendo eliminado, e o primeiro mapa, vai para a equipe, da Ruka Like, 16 a 11, fecharam o mapa, de escolha deles, né, é,